Bom dia a todos, meu nome é Juliane, eu sou professora da Universidade Regional de Blumenau, sou professora de parasitologia e eu também atuo no programa de pós-graduação em biodiversidade e programa de pós-graduação em engenharia ambiental. Hoje, então, eu vou falar sobre avaliação da microfauna do lodo ativado e potencial de predação de protozoários patogênicos. Aqui eu vou fazer um breve histórico de como surgiram as estações de tratamento de esgoto. Então, com a revolução industrial e o grande aumento na densidade populacional das cidades, houve também um grande aumento na produção de águas residuárias, com grande concentração de matéria orgânica e inorgânica. E entre 1914 e 1950 houve, então, uma corrida para o desenvolvimento das estações de tratamento de esgoto para poder tratar esses resíduos produzidos nas grandes cidades. E as estações de tratamento de esgoto, elas simulam o processo de depuração que ocorre naturalmente nos corpos hídricos. Ou seja, ocorre a degradação dos resíduos por meio de bactérias decompositoras, fungos e outros micro-organismos que são considerados consumidores, levando, então, à mineralização, produção de água, CO2 e mais biomassa. Porém, com o consumo de altas concentrações de oxigênio. Por isso que os sistemas, os primeiros sistemas, os considerados tradicionais, são denominados lodos ativados. Por que lodo ativado? Porque é um lodo oxigenado, ou seja, você tem uma alta carga orgânica no sistema, você injeta oxigênio para que esses micro-organismos consigam, então, atuar e biotransformar toda essa matéria orgânica e inorgânica que ali chega. E para isso, então, no sistema, o que a gente observa é a formação de flocos biológicos, como a gente pode ver aqui nesta imagem. Os flocos biológicos, eles são formados inicialmente por materiais inorgânicos que vão se aderindo à matéria orgânica, biofilme. E esse biofilme, ele é composto por uma camada ativa de bactérias, fungos, metazoários associados, protistas, e toda essa comunidade, né, denominada, então, de microfauna do lodo ativado, que eu vou detalhar mais a seguir. As estações de tratamento de esgoto, então, elas têm um papel fundamental na redução da densidade de contaminantes, tanto químicos quanto biológicos. E a gente sabe que alterações no desempenho do sistema pode colocar em risco toda uma população, principalmente se a Jusante estiver presente em estações de tratamento de água. Existem algumas regiões já no Brasil que sofrem, né, com disponibilidade hídrica, disponibilidade de água doce e dependem de um bom funcionamento das estações de tratamento de esgoto para que tenha nível suficiente de água, né, nos rios, para abastecer a população e também para o uso industrial. A maioria dos sistemas utilizados no país são baseados em sistemas de tratamento de esgoto em nível secundário, ou seja, não tem um tratamento adicional, né, para a remoção de contaminantes bacterianos, né, ou por parasitos. E o produto da maioria dessas estações é lodo condicionado, mas efluente tratado. Lembrando que o efluente tratado, ele volta, né, para o manancial, e o lodo condicionado tem outros destinos. Os sistemas que chegam em nível secundário, nesse tipo de sistema, não ocorre remoção, por exemplo, de parasitos patogênicos, né, por exemplo, eumintos, protozoários patogênicos, ficam acumulados nesse lodo condicionado. E dependendo de como o sistema está operando, né, se não está com uma boa eficiência de remoção de matéria orgânica, pode ser detectado, sim, cistos de protozoários patogênicos, inclusive no efluente tratado. Então, atualmente, né, o que vem sendo utilizado são os sistemas combinados. Aqui eu tenho um exemplo da estação de tratamento de esgoto da bacia do rio do Pissarrão, e aqui, que eu estudei no meu doutorado, então aqui nós temos um sistema combinado, sistema anaeróbio, com produção de biogás, então, nesse tipo de sistema, boa parte da matéria orgânica carbonácea, ela é convertida em biogás, e o que sobra vai para o tanque de aeração. Então, no final do processo, você tem um volume de lodo menor, e uma boa remoção, né, de organismos patogênicos, porque eles ficam retidos no lodo do sistema anaeróbio e também no lodo do sistema aeróbio. Mesmo assim, se houver falhas nesse tipo de tratamento, como não tem um tratamento terciário, por exemplo, com hipercloração, com ozônio ou com outro tipo, né, ultrafiltração, né, o mesmo efluente tratado pode conter protozoários patogênicos. Nas estações de tratamento de esgoto, que utilizam a metodologia de lodos ativados, a gente vai observar no tanque de aeração a presença, então, dos flocos biológicos. O que é o floco biológico? O floco biológico, ele é composto por organismos decompositores, por exemplo, bactérias, fungos, alguns protozoários que também são decompositores, e organismos consumidores. No caso, os organismos consumidores são aqueles que vão controlar a população dos decompositores. Aqui, por exemplo, quando se dá partida no sistema de tratamento de esgoto por lodos ativados, inicialmente a gente observa a proliferação de bactérias filamentosas, fungos e presença de pequenos flagelados. Com o passar do tempo, então, vai ocorrendo uma sucessão de espécies, vão aparecendo espécies de ciliados que se alimentam de bactérias dispersas no meio, outros ciliados que controlam o crescimento do floco por meio da predação das bactérias filamentosas, e, por fim, é possível observar também pequenos micrometasoários, como rotíferos, nematóides, anelídeos, tardígrados, que vão controlando essas outras populações. Aqui, nessas imagens, a gente pode ver, então, o ciliado céssio, dá para observar ali uma parte do floco biológico, e, logo abaixo, dá para ver ali dois rotíferos e, ao lado, dois ciliados, ciliados que interagem com o floco biológico nesse alimento das bactérias dispersas no meio. Então, os ciliados, os protozoários ciliados, eles ganham bastante destaque nessa avaliação. Por quê? Porque eles participam da degradação da matéria orgânica, eles consomem as bactérias livres que estão dispersas no meio, e eles também participam da formação do floco. Então, o estudo mais aprofundado dos protozoários ciliados, claro, de toda a microfauna, mas com ênfase nos protozoários ciliados, permite uma rápida avaliação do sistema. Os protozoários ciliados, então, eles são bastante numerosos em todos os tipos de tratamento biológico, aeróbio, e ficam em torno de 10 mil células por ml, o que equivale a mais ou menos 9% do peso seco de sólidos suspensos na mistura. Eles são considerados bons indicadores da qualidade do influente e da eficiência do processo. Por quê? Porque eles são muito sensíveis às variações ambientais e pequenas alterações nessa comunidade acabam influenciando muito e dizendo muito sobre esses ecossistemas artificiais e acabam comprometendo também a eficiência biológica da estação de tratamento de águas residuárias. Então, o estudo da composição taxonômica, a distribuição das populações de protozoários são diretamente relacionados com os tipos de processos de tratamento de afluentes, condições de funcionamento, a qualidade e a quantidade de afluentes que alimentam esse processo. Para facilitar, então, o estudo dos protozoários presentes no lodo ativado, os mesmos foram classificados conforme seu modo de vida. Então, nós temos protozoários livre-natantes, protozoários césseis. É possível observar a corrente que se forma aqui na ciliatura. Isso facilita a ingestão das bactérias dispersas no meio. Protozoários rastejantes, que interagem com o floco biológico, controlando o seu crescimento pela predação aqui de bactérias filamentosas. Protozoários predadores de outros protozoários. Então, eles controlam a população de protozoários e a presença das amebas, que também são bem importantes nos processos de desentrificação. Protozoários predadores de outros protozoários. Aqui eu apresento uma tabela com os constituintes da microfauna, além dos ciliados e das amebas e dos flagelados, eu também incluí os micrometasoários. Então, aqui tem uma breve descrição quanto ao modo de vida. Então, essa tabelinha acaba ajudando bastante para o pessoal que está começando a estudar, para ter já um direcionamento, para poder aprofundar mais depois. Aqui, eu peguei do artigo do Faustner. Então, são ciliados que normalmente aparecem em lodos considerados saudáveis. Então, são os que estão mais presentes. Aqui, ciliados que se correlacionam negativamente com o bom desempenho do sistema. Então, aqui nós temos ciliados que indicam elevada carga orgânica ou baixa oxigenação e ou baixa oxigenação. Então, quando você faz uma lâmina e coloca no microscópio e vê predominância de algumas dessas espécies, rapidamente você consegue saber que o sistema está com excesso de carga orgânica ou deficiência na oxigenação. Então, se você observa uma predominância dessas outras espécies, já dá para saber que o sistema está saudável.